Olá, bom dia! Sexta-feira, 18 de novembro de 2022, o Jornal da Alese 1ª edição está no ar e você vai ver. Os destaques da sessão de quinta-feira na Alese. Assembleia concede títulos de cidadania à delegada e líder comunitário. A homenagem aos 50 anos da defesa civil em Sergipe. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Jornal da Alese 1ª edição. Na sessão desta quinta-feira, apenas o deputado Daniel Fortes, do Cidadania, utilizou a tribuna. Ele falou sobre os 33 anos em que o pastor Virgínio Carvalho está à frente da Igreja Assembleia de Deus. Vamos acompanhar o que disse o parlamentar. O pastor Virgínio é um missionário, ele fez um trabalho muito importante na África e implantou em vários países do nosso continente, dos continentes asiáticos, continente americano, africano, vários missionários que estão representando o Estado de Sergipe nesses países. Então, de parabéns ao pastor Virgínio pelos 33 anos em frente à presidência da Assembleia de Deus do Estado de Sergipe. Na tarde de ontem, a Assembleia Legislativa de Sergipe concedeu títulos de cidadania sergipana a dois pernambucanos, que por meio de atividades bem distintas, se destacaram aqui no Estado e tiveram reconhecimento da Casa do Povo. O título de cidadania concedido pela Alese é destinado a personalidades e autoridades com atuação destacada no Estado. Desta vez, os escolhidos foram o líder comunitário Léo Barros e a delegada de Polícia Civil Mariana Amorim. Ao subir à tribuna, os dois homenageados se mostraram emocionados com a honraria concedida pela Alese. Leonildo de Barros Silva, mais conhecido como Léo Barros, veio para Sergipe em 1983. Porém, foi ao chegar no bairro Orlando Dantas, onde mora até hoje, que Léo se destacou com o trabalho comunitário. Já Mariana Amorim, aos 23 anos, se aventurou em um concurso para delegada de polícia. Carreira que sempre sonhou em exercer. A mais jovem delegada assumiu o cargo e, ao longo dos 16 anos na função, passou por inúmeros municípios e delegacias. Mais que serem pernambucanos, os dois homenageados têm em comum o fato de chegarem ao Estado de forma despreticiosa e, por escolha, construir mais que uma carreira profissional. Foi amor à primeira vista, porque quando eu cheguei aqui, a cidade estaria em desenvolvimento, que eu acompanhei e consegui acompanhar, e não só acompanhar, construir junto com ela, todo esse movimento daqui da capital, o Estado de Sergipe, que me abraçou junto com o meu projeto de vida, que foi me trazer para Aracaju, constituir minha família. E hoje eu estou aqui, grato, por o Estado estar me abraçando mais uma vez. Quando eu vim para cá, eu era bastante nova, tinha 23 anos. Então, realmente eu tinha perspectiva de firmar raízes em outros locais, porque eu era muito nova na época, mas eu me apaixonei pela cidade. Rodei o Sergipe quase todo, trabalhei em inúmeras cidades do interior, eu acho que pelo menos de 12 a 15 cidades. E chegar hoje aqui, justamente, no ressentimento, quando eu venho me firmar na capital, do ano passado para cá, receber essa homenagem, esse título é bastante gratificante. Para o presidente da Aleso, deputado estadual Luciano Bispo, a Assembleia Legislativa faz uma justa homenagem a duas pessoas com enorme responsabilidade social, com seus semelhantes. Os dois pernambucanos que moram nessa terra por vários e vários anos, exerçam as profissões com muita dignidade e muito respeito. A delegada, ela é a delegada que passou por vários municípios de Sardim fazendo um grande trabalho. E ela diz uma coisa que eu acho fundamental, é saber escutar, saber ouvir os lados, para que possa tomar atitude. E é o senhor Léo Barros, que é um grande líder comunitário, né? Você vê como ele se emociona nessa casa, quando ele falou do que ele faz, tanto na parte católica, como cuidando do próximo. E ele pediu que os deputados nessa casa cuidem da saúde dos sergipanos, porque ele convive muito com esse de sabores, que às vezes as pessoas sofrem tanto e não tem, pelo menos, uma palavra de acalento, uma atenção maior. Então, cuidar da saúde, como ele diz, é um fator importante para qualquer governo do Estado de Sergipe. Familiares e colegas dos homenageados também acompanharam a solenidade e falaram da alegria pelo reconhecimento da alese. Cada título de cidadão entregue ao delegado é um afago no nosso coração. Eu, como representante da classe, presidente da Associação dos Delegados de Polícia, tenho enorme felicidade e também muita gratidão aos deputados, aos parlamentares dessa casa, que sempre vêm reconhecendo o trabalho dos delegados de polícia. E a doutora Mariana não poderia ficar de fora. Na fala de Mariana Mourinho, inclusive, me emocionei em alguns momentos. Ela mulher, eu mulher também delegada. Estou aqui não só como colega, mas também representando a chefia da polícia, a coordenação a qual pertence Mariana. E é um orgulho e nos sentimos também inseridos nesse processo de acolhimento. Eu também sou de fora e é muito positivo para ela. É um prazer estar aqui e é um ganho para a sociedade. É realmente um orgulho. Uma lei estadual aprovada em 2021 instituiu em Sergipe o Dia Estadual de Combate à Dengue. Esse é o destaque da Agência de Notícias Alese. E quem traz as informações para a gente direto da redação da agência é o jornalista Júnior Matos. Bom dia, Júnior. Muito bom dia, Denise. Muito bom dia também para você que nos acompanha. Esse dia ele é celebrado no penúltimo sábado de novembro, nesse caso, desse ano, amanhã. E ele tem como objetivo mobilizar a população a respeito do combate ao mosquito Aedes aegypti, que é considerado o vetor, ou seja, ele é o transmissor da doença, da dengue. Mas vale lembrar, Denise, que não é só a dengue agora que é transmissível pelo mosquito. A gente também tem a zika e a febre chikungunya. E eles ganharam aí, infelizmente, mais espaço durante o decorrer dos anos. Inclusive, eu vou trazer informações do boletim epidemiológico da Secretaria do Estado da Saúde. Até abril desse ano foram notificados 1.071 casos de dengue, 998 casos de febre chikungunya e 329 casos da zika. Por isso, é muito importante as pessoas se mobilizarem, se mobilizarem, receber os agentes de saúde, os agentes de endemias também, quando eles fizerem a visita da sua casa e estar sempre atento. A gente sabe que a gente está num período aí perto do verão, o calor está chegando. E eles gostam justamente desse clima e também gostam do tipo de água que a gente gosta, que é a água potável, para fazer principalmente a reprodução. Por isso, a gente não deve acumular água em locais como telhas, calhas, garrafas pet. A gente tem que estar sempre observando e tem que estar sempre atento, porque é uma doença aí que ganha espaço durante o verão e é muito importante a gente combater. Lembrando também, Denise, que também tem o carro fumacê aí que faz a visita aí nas casas. Então, observando que esse carro fumacê está chegando, abra bem a janela, abra bem a porta, deixa a fumacê entrar. A gente sabe que é incômodo, mas é necessário para combater o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, da zika e também da febre chikungunya. Inclusive, eu vou aproveitar e fazer um alerta e voltar um pouquinho no tempo. A gente sabe que a zika, já foi comprovado cientificamente, que a zika provoca microcefalia. Então, principalmente, a gente tem que estar cuidado com as mulheres grávidas. Então, é muito importante. Em 2014, a gente teve uma explosão de casos associado à zika, aí de microcefalia. Então, é importante estar atento, é importante combater o mosquito Aedes aegypti, é importante, sim, combater a dengue, Denise. Então, fica aí o alerta. O dia estadual, ele serve para isso, para mobilizar, para alertar, para prevenir também e chamar a atenção da população. Por isso que essa lei foi aprovada aqui no Parlamento Segipano. Para esses e outros assuntos, basta acessar o nosso site, o al.se.leg.br. Lembrando também que tem muito conteúdo em nossas redes sociais. No Twitter, no Facebook, é arroba a Assembleia SE. Já no Instagram, Denise, arroba a Assembleia Segip. Então, fica aí o alerta. Chamando a atenção novamente, vamos combater o mosquito Aedes aegypti. Isso mesmo, Júnior, um alerta importantíssimo, né? Porque, como você bem pontuou, a gente está num período que é favorável para a proliferação desse mosquito que traz tanto transtorno e tantas doenças para a população. Obrigada, viu, pela sua participação. Bom dia para você e bom trabalho. E daqui a pouco, a campanha Novembro Roxo e os 50 anos de atuação da Defesa Civil em Sergipe. Voltamos já. O meu trabalho com boneca de pães começou a partir de uma bonequinha que eu vi de uma senhora aqui mesmo no bairro. Fiquei encantada com a boneca dela. E pedi que ela me ensinasse. Não sabia de jeito nenhum pegar na máquina. Foi um desastre. Mas eu persisti e continuei. E no dia seguinte eu voltei a ela com a boneca pronta. Mas aí um dia uma pessoa me falou, por que não vender? Procurei me aperfeiçoar com cursos e peguei o meu jeitinho. E hoje eu faço as minhas bonecas do meu jeito com a minha cara. Acho que estou no caminho certo. É disso para frente e vai ser só sucesso. Eu sou uma mulher de atitude. Por isso hoje estou aqui. Lembre-se, a diferença entre sonhar e vencer está na atitude. TV Alesi, cidadania e informação. Eu sou Marcos Pereira Braz. Tenho 63 anos. Conhecido pelo professor Herê. Desde criança que acompanha esses grupos folclóricos. Com minha mãe do lado. Aí eu vim e cheguei até aqui. Muntei esse grupo maravilhoso, lindo. As Mangabeiras. O grupo Mangabeira foi fundado para homenagear o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Eu tenho honra de ser mestre do grupo das Mangabeiras. Rivaldo Alves de Gois, nascido e criado em São Miguel do Aleixo, tem 77 anos e é mais conhecido como Vavá Poeta. Mas ele também é escritor e cordelista, faz parte da Academia Literária do Amplo Sertão Sergipano. E se prepara para lançar mais um livro de poemas. Salve São Miguel do Aleixo, eu sou o poeta Vavá e esta é a minha arte. O Brasil ocupa a décima colocação no ranking mundial dos países com mais nascimentos prematuros. Neste mês, a campanha Novembro Roxo faz um alerta sobre as causas e consequências desses partos. Arícia Menezes tem mais informações. Novembro Roxo é o mês para falar sobre a prematuridade. Sobre isso nós iremos conversar agora com a Magda Doria, ela é gerente do Banco de Leite Marlice Arney. A gente sabe da importância de falar sobre isso, de alertar principalmente para o período de pré-natal, né Magda? Isso mesmo, a gente tem que, quando a gente fala de prematuridade, a gente tem que entender as causas porque a criança está nascendo prematura, não? Então, são diversas causas. E diante dessa situação, do número expressivo de nascimento de bebês prematuros, a gente tem que ver o papel que é o Banco de Leite. Qual o papel do Banco de Leite na questão de realmente ajudar na recuperação desse prematuro? Então, a gente vai pensar logo na questão da segurança alimentar. Que alimento é esse que o bebê vai tomar? Que leite é esse que o bebê vai tomar quando ele estiver dentro de uma UTI? Onde a mãe, muitas vezes, está impossibilitada de amamentar esse bebê. Então, é isso realmente o papel da Rede Brasileira de Banco de Leite, o papel da Rede Sergipana de Banco de Leite, quando a gente tem o posto de coleta do Santo Isabel, a gente tem o Banco de Leite de Itabaiana, a gente tem o Banco de Leite de Lagarto e a gente tem uma referência, o Marli Sarney, que é uma referência estadual. E também ele é vinculado à maternidade nacional de Lourdes, onde a gente tem o maior número de bebês prematuros. Então, a gente tem uma UTI, que atualmente a gente está com 52 bebês. Então, esses 52 bebês, na impossibilidade de amamentar no peito da mãe, ou a mãe impossibilitada de amamentar também, porque tem as condições clínicas da mãe, né? Então, esse é o real papel da gente. A gente forneceu o melhor alimento, então a gente pasteuriza o leite, né? Que as doadoras nos entregam e a gente fornece aos bebês. A gente fala bastante sobre a doação de leite no mês de agosto dourado, né? Que é o mês mais voltado para a doação. Mas agora, como você falou nessa questão em novembro, também é importante, porque o principal e melhor alimento para esses nascidos prematuros é o leite da mãe. Isso mesmo. Leite materno, que nem sempre é o da mãe, né? Através da doação. Sim, através da doação. E é importante a gente falar que a doação de leite de uma mãe para um outro bebê, que não seja o dela, tem que passar por um banco de leite. Então, onde a gente analisa os exames, né? Para a gente evitar, a gente fala sempre que o leite humano, ele é um sangue branco. Então, a gente tem que dar um leite de segurança em todo o sentido, no rastreamento de doenças. A mãe não pode fumar, que é doadora, não pode usar droga, tem que estar com exame negativo de algumas doenças, HIV, sífilis, hepatite. Então, é um leite de segurança. Ainda passa por um processo de análise química desse leite, análise biológica desse leite. Então, a gente precisa saber se realmente não tem impureza, se realmente é um leite de segurança. E a gente fala de segurança, tanto na qualidade do leite, como no que ele traz para o bebê. Então, ele traz coisas importantes, como as enzimas e anticorpos. Os anticorpos é aquela história que popularmente todo mundo conhece, que o leite materno é a primeira vacina do bebê. Então, toda a história, toda a situação que a mãe teve de doença, ela tem no leite materno toda a memória e produção de anticorpos para esse bebê. Então, o objetivo dos bancos de leite é ajudar com que o bebê prematuro se recupere o mais rápido possível e saia o mais rápido dessa UTI, para que ele tenha um crescimento e um desenvolvimento tranquilo e realmente a gente faça favorecer o quê? A gente salvar vidas. Esse é o objetivo do banco de leite. Como você falou, tem 52 bebês na UTIM. E como é que está o banco de leite aqui? Está precisando de mais doação? As mulheres podem entrar em contato com vocês? Como é que faz para aumentar esse número de doação? Então, sempre a gente está precisando, sempre a gente precisa de uma reserva técnica, sempre a gente precisa, tanto está fazendo a campanha, tanto da doação de leite como a doação de frasco. A gente tem conseguido parcerias muito importantes. Então, a mulher que está em casa, que está amamentando o seu bebê, que percebe que mesmo amamentando o bebê, ela consegue ainda, o peito ainda incomoda, continua cheio, né? Ela ligar para a gente. Essa mulher vai ligar para o 3226-6301. A gente funciona até 7 horas da noite. A gente vai fazer o cadastro. Ela vai fazer tudo por telefone. Vai mandar os exames pelo WhatsApp. E a gente vai... Ela não precisa vir ao banco de leite, tá bom? A gente vai até a casa dela, leva os fracinhos, leva todo o material e faz todo o monitoramento, tá bom? Muito obrigada pelas informações, Magda. Conscientizar a população de doar, principalmente nessa questão dos bebês prematuros que precisam muito desse leite. E a gente volta direto do estúdio. Em 19 de novembro é comemorado o Dia da Bandeira. Uma homenagem à bandeira brasileira que foi criada logo após a Proclamação da República em 1889. Mas você sabe o que representa esse símbolo nacional e todos os elementos que estão contidos nele? Para saber mais sobre o significado da bandeira e da data, eu converso a partir de agora com o historiador Igor Andrade. Bom dia, Igor. Seja bem-vindo ao JA Primeira Edição. Bom dia, Denise. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos que estão vindo. Bom dia a todos que estão participando aqui. Muito obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui para falar um pouquinho sobre esse dia tão importante para a história nacional. Isso mesmo. Nós que agradecemos, viu? Mais uma vez a sua disponibilidade. Igor, vamos começar falando, então, um pouco sobre a importância dessa data, né? Que celebra, então, o Dia da Bandeira. Sim. São quatro dias após a proclamação da República, que a gente tem lá a República, e alguns dias depois a gente tem o Dia da Bandeira. Essa bandeira, junto com outros símbolos, eles significam essa estruturação da República Brasileira. Essa é uma construção de símbolos. Era necessário se construir símbolos nacionais para autentificar ainda mais aquela República recém-criada, recém-nascida. E também símbolos que tinham como objetivo desconstruir aquelas imagens simbólicas do Império. Por exemplo, quem era o símbolo do Império? O Imperador. Então, o Imperador era sempre aquele símbolo do Império. Quando a República é formada, se desconstrói a imagem do Imperador e coloca a imagem de uma mulher, que é aquela mulher que a gente vê no fundo das moedas. Aquela mulher lá, ela se chama República, e essa República, ela também é um símbolo criado, né? Junto com a bandeira nacional, com o hino, com o brasão de armas e outros símbolos que representam a nossa República. É uma questão de identidade. Agora, é bem interessante a gente analisar essa questão dos elementos, né? Porque nem todo mundo sabe o que significa cada elemento que está aí contido na bandeira nacional. Sim, tem uma história tradicional, né? Que fala que o verde são as matas, o azul são as nossas riquezas hídricas. Não, não é, certo? A bandeira, ela é um desses elementos, né? Um dos poucos elementos da República que ainda tem uma representatividade portuguesa muito grande na sua Constituição. Porque, assim, quando você usa a bandeira como símbolo, ela tem uma identidade, né? Em qualquer lugar que você esteja, que você observe a bandeira do Brasil, você se sente pertencente àquilo ali. E você fala, olha, é a minha bandeira. Ou seja, um sentimento de pertencimento. A bandeira do Império é muito parecida com a bandeira nacional. Não à toa. Porque quando os militares tomam o poder, eles lutaram pelo Império. Eles são militares do Império. Eles lutaram a batalha do Paraguai pelo Império Brasileiro. Então, ainda existe essa comoção emocional, essa ligação com as cores verde e amarelo, né? Que são as cores aí do Império. Essas cores, elas fazem menção à história de Portugal. Que está diretamente entrelaçada com a nossa história, né? O verde faz menção aos povos portugueses que lutaram pela libertação de Portugal. Lá, quando existia o domínio dos mouros, dos muçulmanos na Península Ibérica. O amarelo faz parte do brasão de armas português. Está ligado diretamente à família austríaca, à família da Imperatriz Leopoldina, certo? O azul e branco, eles foram sendo adotados aqui como as cores que representam as capitanias hereditárias. Então, tem uma ligação muito mais com a construção da identidade portuguesa aqui na América portuguesa, que hoje é o Brasil, do que propriamente com aquela história tradicional que a gente aprendeu. O amarelo significa o ouro, o azul significa as nossas riquezas hídricas e o verde amado. Também, porque essa simbologia vai mudando, né? Então, se você acredita que significa isso aí, se para você isso pertence, pode ser validado também. Mas, historicamente, tem esses outros símbolos. E as estrelas representam cada unidade federativa, né? O estado de Sergipe, né? E aquelas estrelas ali, ela tem uma representação do céu do Rio de Janeiro, certo? Lá em 1889. Então, ali tem a representação do céu do Rio de Janeiro, no dia da Proclamação da República, estampado na nossa bandeira. E cada estrela daquela ali, ela tem uma representação. Sergipe, por exemplo, simboliza a constelação do Escorpião. Ela é a estrela iota da constelação do Escorpião. Nossa, muito interessante, né? E também é bacana a gente perceber essa evolução, porque a bandeira, ela teve todas essas modificações, ou seja, a partir daquela bandeira do Império, foi reestilizada, se assim dizendo, para a bandeira nacional que conhecemos, né? E, ao longo do tempo, ela sofreu ainda modificações, inclusive com o adicionamento de mais estrelas, inclusive, né? Sim, em 1992, a gente vai ter a adição de novas estrelas, né? Que são desses territórios que foram conquistados recentemente, né? Como Amapá, né? Aqueles estados ali do norte, Roraima, esses estados, eles foram acrescentados, né? E tem uma estrela acima da linha do Ordem e Progresso, que é a estrela que representa o maior estado que nós tínhamos aqui no Brasil, né? Que era o estado do Grã-Pará, que pegava praticamente todo o norte do Brasil em um único estado. Por isso que essa estrela, ela está acima daquela linha do Ordem e Progresso, que simboliza a estrela acima da linha do Equador, e o maior estado do território brasileiro à época. Igor, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente, por dar todos esses detalhes. De fato, a gente precisa conhecer os nossos símbolos, a nossa história, valorizar, claro, a nossa cultura. Muito obrigada, viu? Bom dia. De nada, eu que agradeço a participação. É muito importante contribuir sempre um pouquinho da nossa história, porque a história é pertencimento, a história é identidade. Isso mesmo, obrigada. E uma solenidade marcou os 50 anos da defesa civil em Sergipe. E o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, foi um dos homenageados pela instituição. Veja na reportagem de Arícia Menezes. A homenagem feita durante a comemoração dos 50 anos da defesa civil estadual foi voltada para autoridades e entidades que prestaram relevantes serviços à sociedade. O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, foi um dos homenageados com a medalha de mérito da defesa civil de Sergipe. Ele destacou o importante trabalho desenvolvido pela entidade. Primeiro, parabenizar a todos que fazem a defesa civil pelos seus 50 anos, que o papel, o trabalho importante para o Estado de Sergipe, ao defender também o cidadão nos maiores momentos, nos momentos mais precisos da sua vida. E quando você chega a enchente, chega a incêndio, chega qualquer uma coisa que venha a sair do normal, a defesa civil chega para resolver e resolve com muito entusiasmo e com muito amor e a gente sempre tem que ser grato a todos que fazem a defesa civil. Durante o evento foi exibido um vídeo sobre a atuação da defesa civil, que é o trabalho de prevenção, mitigação com o intuito de minimizar os danos, preparação, gestão de risco de desastre, resposta a desastres com ações emergenciais e recuperação por desastres. O superintendente da defesa civil de Sergipe, tenente-coronel Luciano Queiroz, fez um balanço da atuação da entidade durante esses 50 anos. É com gratidão que a gente completa esses 50 anos e eu me sinto muito honrado de estar como superintendente nesse evento de 50 anos, que foram pessoas que colocaram alguns tijolinhos para que a gente vivesse essa cultura de defesa civil, essa percepção do risco, essas ações que a gente salvaguarda a vida da sociedade. O superintendente também destacou a importância da parceria com a Assembleia Legislativa de Sergipe. Cada pessoa contribuiu com um tijolinho para estruturar a defesa civil e Luciano Bispo também é um dos responsáveis por esses tijolinhos colocados no âmbito aqui da defesa civil do Estado. O secretário nacional de proteção e defesa civil, coronel Alexandre Lucas, veio a Sergipe para prestigiar as comemorações da entidade estadual. Nós fizemos questão de vir aqui prestigiar esses 50 anos da defesa civil de Sergipe, um estado importante, querido por todos os brasileiros. E é claro, o trabalho que a defesa civil faz é importante na prevenção, na mitigação, na resposta às pessoas que sofrem. E isso nós temos que comemorar esses 50 anos, parabenizando o trabalho que vem sendo realizado aqui, que nos últimos anos deu um salto exponencial na qualidade do serviço prestado. Outras entidades participaram da homenagem. Seus representantes falaram da importância da união de todos em prol da sociedade sergipana. É um trabalho importantíssimo para a sociedade brasileira, em particular a sociedade sergipana, essa união dos esforços de todas as instituições, em particular o exército, a defesa civil e todas as demais que também participam e contribuem para estarmos apoiando a nossa população naqueles momentos mais críticos. A defesa civil é uma preocupação de todos e a marinha ao longo dos anos sempre esteve de prontidão, atenta, disponibilizando todo o pessoal, principalmente as embarcações, nos casos de calamidade, desastre, estágio de atenção, apoiando a defesa civil estadual. Dentre os 70 homenageados está Lisandro Borges, professor do Departamento de Farmácia da Universidade Federal de Sergipe, que tem atuado de forma intensificada no combate e controle da Covid-19 em Sergipe. A gente se sente muito honrado, muito feliz, a defesa civil sempre foi uma parceira da Força Tarefa Covid-19 da Universidade Federal de Sergipe, sempre nos apoiou, colocou uma barraca lá para as testagens em massa dentro da instituição, então sempre foi uma mão amiga para a universidade especialmente para o nosso grupo. E a gente fica por aqui. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Você pode seguir também as nossas redes sociais no Face e no Instagram através do arroba TVAlese 5.2. No Twitter, arroba TVAlese e no QR Code aqui na tela você também acessa o nosso canal no YouTube. Um bom dia para você e bom fim de semana. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.